gente aqui no shopping santo fogo aqui também tem recebido outro nome é um shopping é o golden shopping é o golden shopping verdade mas é muito conhecido como santo fogo então nós estamos aqui o rapaz da auto company o Wagner vamos dar uma olhada aqui gente então nós estamos aqui no shopping santo fogo né que é o shopping golden shopping a galera aí ó dos outros companhia aqui ó prontamente aí para fazer a sua inscrição eu já trouxe as minhas três filhas já estou fazendo não estou fazendo o plano com as minhas três filhas e estou e sou paciente da auto companhia gente show de bola sabe o que quer você fazer o tratamento do seu dente com apenas 20 reais mensais você faz aquela limpeza mesmo bom em barato rapaz aí ó ó aqui ó aqui ó aqui no calhau clima de gravar na sua família o nosso caminho vai ver viu vem pra cá aguardamos vocês eu sou cliente viu e cliente satisfeito por isso que eu tô aqui mostrando para vocês que aqui funciona e